Oi, segundo ano! Que saudade de vocês! A gente ficou um tempinho longe, né? Mas a tia voltou pra gente dar essa aula incrível de geografia. Não se esqueçam de, no final dessa aula, fazer os exercícios propostos, tá bom? Isso é muito importante pra fixar o conteúdo que vocês vão aprender na aula de hoje. Bom, meus amores, a nossa aula de hoje é sobre acessibilidade. Hoje é dia, 16 de abril de 2020, e essa é a nossa terceira videoaula de geografia. O que é acessibilidade? É dar direito de circular, de se comunicar, de ir e vir com segurança e autonomia à pessoa com alguma deficiência física. Respeitar os deficientes é reconhecer que eles têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Bom, agora nós vamos ver alguns símbolos que identificam alguns tipos de pessoas com deficiência ou com dificuldades. Este é o símbolo para pessoas com deficiência intelectual. Elas têm diversas necessidades especiais, desde as funções mais básicas do dia a dia até as funções mais complexas. Alguns deles necessitam de cuidados especiais durante toda a vida. Este é o símbolo para pessoas com deficiência física. Elas têm diversas necessidades relacionadas à locomoção, principalmente pelas ruas e calçadas, e para ter acesso a diversos locais. Este é o símbolo para pessoas com deficiência auditiva, que também são chamados de surdos. A maior dificuldade é a comunicação com outras pessoas. Este é o símbolo para pessoas com deficiência visual, que também são conhecidos como cegos. Eles não enxergam ou têm baixa visão. Por isso, precisam de algumas coisas especiais, como um alfabeto próprio, entre outros. Este símbolo é para mulheres grávidas ou com crianças de colo. Por conta do peso e de outras coisas, elas têm necessidades especiais de locomoção. Este símbolo representa os idosos, que por conta da idade avançada, têm algumas necessidades especiais de locomoção. Por exemplo, muitos deles usam bengalas e outros equipamentos para se apoiarem para poder andar melhor. Este último símbolo é o símbolo que representa as pessoas obesas. Elas têm algumas necessidades especiais de locomoção por conta do peso corporal. Acessibilidade nas ruas Os cidadãos com dificuldades de locomoção e os cegos encontram muitas barreiras nas ruas que atrapalham o seu dia a dia. Por exemplo, numa calçada sem rampa, um cadeirante não pode subir. Já em uma calçada com muitos buracos, nem o cadeirante nem o deficiente visual conseguem se locomover bem. Por isso, é muito importante que as ruas e calçadas sejam bem acessíveis e isso tudo fique bem aparente para que todos possam utilizar. Vamos ao exemplo. Observe a imagem abaixo e encontre o erro. Para a realização desse exercício, aperte o botão Pause do seu vídeo e, ao terminar, aperte o Play. Como podemos ver, essa imagem mostra uma calçada toda esburacada por conta do crescimento da raiz de uma árvore. Nessas condições, um cadeirante não tem segurança para passar. Nem uma pessoa cega que vai esbarrando em todas essas pedras soltas. Além disso, os idosos e as mulheres grávidas também não conseguem se locomover bem nessas calçadas. Agora, vamos observar uma calçada que foi planejada para ser acessível. Ela possui uma rampa para facilitar o acesso das pessoas com dificuldades de locomoção. Tem uma largura adequada e, além disso, possui um sistema ideal para o cego se guiar enquanto anda por essa calçada. Acessibilidade nas edificações. Os prédios devem permitir livre acesso à rua. Eles devem ter calçadas adequadas com rampas e corrimões que levem até o interior do prédio. E, a começar, pelas portas, que devem ser largas para dar acesso a todos. Vamos ao exemplo. Observe esta imagem e encontre o erro. Mais uma vez, para a realização desse exercício, aperte o Pause no seu vídeo. Como podemos ver na imagem, apesar de muito bonito, esse banheiro não é acessível para cadeirantes, pois o vaso está muito perto da pia e uma cadeira de rodas não consegue se encaixar ali. Além disso, essa mesma pia não tem as medidas necessárias para o encaixe de uma cadeira de rodas. Sendo assim, o cadeirante não pode fazer a higiene de suas mãos. Agora, vamos observar a imagem de um banheiro pensado para ser acessível. Este banheiro é bem mais largo que o outro e tem medidas especiais para que a cadeira possa se movimentar livremente dentro do banheiro. O vaso tem uma distância adequada da pia, sendo assim, o cadeirante consegue fazer a sua necessidade tranquilamente. Além disso, a mesma pia já citada tem uma altura ideal. Acessibilidade nos transportes. Os degraus dos ônibus precisam ter a altura adequada para que os idosos deficientes possam utilizá-los. Também é importante que os transportes tenham lugares especiais para as pessoas que precisam se sentarem. Vale lembrar também que é uma lei que os ônibus tenham elevadores para cadeirantes, para facilitar o acesso dos mesmos até o interior do ônibus e garantir o direito de ir e vir. Agora vamos ver outros bons exemplos de acessibilidade nos transportes. Um bom exemplo é o do BRT, que para chegar a todas as estações existem rampas de acesso. Além disso, para o acesso interior existe uma porta especial para a entrada dos cadeirantes. Já o metrô também é um excelente exemplo, pois possui portas especiais para a entrada de cadeirantes e um sistema que faz o cego se guiar tranquilamente pela estação, além de possuir mapas táteis e sinais sonoros para a utilização desse metrô. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo que mostra algumas situações enfrentadas por um cadeirante em seu dia a dia. Música 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 Acessibilidade na comunicação, a comunicação é um aspecto fundamental para que as pessoas se desloquem, principalmente as pessoas com deficiência visual, auditiva, analfabetos e crianças que não sabem ler. Para ser acessível, os sinais de trânsito precisam ter além das cores, sinais sonoros e também o uso de imagens para facilitar. A comunicação dos deficientes visuais A maioria dos deficientes visuais consegue falar com facilidade e ouvir também, mas um grande problema é a leitura, pois como não enxergam ou tem baixa visão, fica difícil ver as letras que nós usamos. Por isso, os deficientes visuais têm um alfabeto próprio, o braile. Ele representa as nossas letras a partir de relevos que são lidos pelas mãos. Bom, hoje nós já vimos um pouco sobre o braile e nós vamos aprender agora como se lê um alfabeto ou qualquer palavra em braile. As letras, elas são formadas por um conjunto de seis. A partir do momento em que surge um relevo na letra, já muda a letra. Por exemplo, essa é uma letra e essa é outra diferente. Tudo bem? E agora eu vou ensinar um pouco para vocês quais são essas letras. A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R R R S S T U V V W X E 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 A comunicação dos deficientes auditivos. Os deficientes auditivos. Não ouvem ou tem baixa audição. E por isso, eles têm a sua comunicação afetada. Algumos conseguem fazer leitura labial para entender o que os outros dizem, e respondem a partir da fala. Mas uma língua foi criada para os surdos se comunicarem, a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Dessa forma, os surdos se comunicam sem a emissão de sons, somente a partir do movimento das mãos e de expressões faciais. Bom, agora que nós vimos um pouquinho sobre a Libras, nós vamos aprender alguns sinais que a gente usa no dia a dia para poder se comentar com os surdos. São sinais bem básicos que nós vamos aprender e depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar qualquer canal no YouTube que ensine. No final da aula eu vou deixar alguns links para vocês procurarem, tá bom? Nós vamos começar hoje pelo alfabeto, tudo bem? Aqui nós temos o desenho de algumas das letras do alfabeto e eu vou fazer com as mãos também para mostrar para vocês. Vamos lá! Esse aplicativo é uma excelente ferramenta para a aprendizagem de Libras. Ele se chama HandTalk e ele dá para baixar em qualquer plataforma, para o iPhone e para o Android também. Nele você escreve ou fala qualquer palavra que você quer traduzir para Libras e esse bonequinho que se chama Hugo traduz para você. Para complementar o que vimos na aula hoje, você pode fazer na sua casa as páginas 36 e 37 do seu livro de geografia. Também é importante fazer o PDF da aula, hein? Para ficar craque nessa matéria. Bom, meus amores, por hoje nós terminamos. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!